Um salve pro Shooter, um salve também para a nossa amiga Mari Budisol Um salve também pra Sida Severo Um salve pro Guilherme Tube Um salve pro Legits Gamer Um salve pro Pedro Gamer Gracindo Um salve pra Clarinha Gamer Um salve pro Davi Um salve também pro Daniel Fucci 989 da Zoeira Um salve pro Yuri Sadboy Um salve também para o Pablo Henrique Um salve pro Kaique Rian e pro Pedro FFS Um salve pro NGKT Oficial e pra o canal Rede Manchete TV Um salve pro Zfinando 13 Um salve pro Martim Gamer e pro Kuki Gamer Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu tô mostrando pra vocês o pé de abacaxi aí Esse aqui tem mais de um ano, foi plantado no dia 13 de março de 2017 E esse aqui, já esse aqui, provavelmente foi plantado em abril, né? Ou seja, um mês depois daquele anterior que eu mostrei Aí tá um pouquinho menor Esse daqui, como vocês podem ver Já tá nascendo aqui, ó Já tá sendo mais visível Esse aqui foi plantado depois Porque teve um que acabou morrendo Então foi plantado esse daqui no lugar Aí vai demorar aí Porque foi plantado pela coroa Então, no caso, demora uns dois anos aí Esse aqui é o maior que tem, né? No caso E eu acho que já tá bonito, né? Coloque aí a opinião de vocês nos comentários Se tá bom assim Se tem que Dar um jeito de melhorar E esse foi o vídeo, pessoal Se vocês gostaram Deixe o seu like pra estar fortalecendo Se inscreva no meu canal Se ainda não for inscrito E ative o sino Para não perder nenhum vídeo Se puder Então até o próximo vídeo